Pela via dolorosa em Jerusalém chegou Certo homem carregando uma cruz Multidões queriam ver Um homem condenado a morrer Ele estava tão perigo E sangrava sem parar Coroado com espinhos Ele foi E então pode ouvir O escárnio dos que o punham Pra morrer Pela via dolorosa E a estrada do horror Uma ovelha veio Cristo É Senhor E Ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti e por mim Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Sofreu assim Ele estava tão perigo E sangrava sem parar Coroado com espinhos Ele foi E em dor Uma estrada Uma estrada Uma estrada Pela via dolorosa E a estrada do horror Uma ovelha veio Cristo É Senhor E Ele foi Ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti e por mim Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Jesus Jesus Se entregou E mostrou Seu amor Morreu Numa cruz Em Jerusalém Pela via dolorosa E a estrada do horror Como ovelha Como ovelha veio Cristo É Senhor Ele foi Quem escolheu Dar a vida Por ti e por mim Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Sofreu assim